Jacó foi abençoado no lugar do irmão. Seja o senhor sobre toda a minha casa. E todos que me acompanham se submetam à sua autoridade. Esaú condenava. Você vai viver longe das terras férteis. Pela sua espada você viverá e servirá seu irmão. E a fúria toma conta dele. Impostor! Eu te mato, Jacó! Gênesis. Gênesis.